Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Coríntios, olha o Coríntios chegando com o Clodoaldo, cara a cara com o goleiro, bateu, gol do Coríntios, Clodoaldo Olha lá pra frente, tenta o lançamento, meteu uma linha trivelaça, linda bola pro Everton, Clodoaldo tá no meio, Everton chegou, bateu cruzado, Clodoaldo Gol do Corinthians, Clodoaldo na marca dos 19 minutos O Coríntios afastou, ela volta outra vez pro Edson, cruzamento vai direto pro gol, gol, cruzamento do Edson A briga pelo rebote, Newton ou Clodoaldo? Não é que ficou a última a tocar na bola, Clodoaldo, né? O Corinthians tenta chegar ao ataque com o Carlos Alberto, olha o cruzamento, Clodoaldo! Gol! Clodoaldo do Corinthians! E aí